O Deus dos Milagres O Deus constrói estrada no meio do mar Faz de lado a lado paredões de águas Pra o povo passar É o Deus que sara as águas de mar Que amargas são Faz descer manado o céu como pão Este se é Deus para se adorar Para o sedento foi grande o momento A rocha saciar sede em Meripá Quando o Senhor fala e o homem não cala Ele usa jumenta pra o exortar É o Deus que opera no monte Carmelo Queimar até água em volta do altar Por isso eu canto Este se é Deus para se adorar Deus da provisão faz o corvo garçom Para melhor servir Em tudo é perfeito Multiplica azeite Faz o triste sorrir Acrescenta dias como a Ezequias Teve quinze anos mais para lutar Por isso eu canto Este se é Deus para se adorar Abre o Jordão para a multidão Detém sol e lua Para Josué é varão de guerra E aqui na terra Seu povo levanta A bandeira da fé É o Deus de fogo Tem carros de fogo Neles pode ao céu Ele as trasladar Sem dúvidas eu canto Este se é Deus para se adorar Abre o recordas para prender Este se é Deus para se adorar Amor de rack En Se tens fé, vai em frente que a vitória é certa Mesmo quando a luta aperta, Deus é contigo por onde for Se tens fé, vai em frente e encare a guerra Inimigos cairão por terra, fé em Deus e serás vencedor Se os problemas tiram-lhe o sossego, você vive um tanto com medo Torne tarde e acorda cedo, o seu dia como sempre é Como encara esta situação, a dizer não tenho condições Quando Cristo tem a solução, se você nele tiver fé Se você nele tiver fé Se tens fé, vai em frente que a vitória é certa Mesmo quando a luta aperta, Deus é contigo por onde for Se tens fé, vai em frente e encare a guerra Inimigos cairão por terra, fé em Deus e serás vencedor Nas montanhas você vê os escombros Tenha fé que o gigante tomba Se você estiver sob a sombra Do altíssimo Jeová-Giré Nosso Deus permite provação Até onde temos condições Quando então estende suas mãos Mas tudo isto com o poder da fé Tudo isto com o poder da fé Se tens fé, vai em frente que a vitória é certa Mesmo quando a luta aperta, Deus é contigo por onde for Se tens fé, vai em frente e encare a guerra Inimigos cairão por terra, fé em Deus e serás vencedor Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível, Mateus capítulo 17, versículo 20. Existem sete passos para alcançar-se um grande avivamento, virei dizer cantando, sei que não é fácil, mas em Deus eu posso, eu provarei na bíblia a quem desejar este acontecimento, em Ezequiel capítulo 37, no Vale de Ossos, quando Deus mandou, ele profetizou, ouviu-se um ruído, é o primeiro passo a quem desejar esta graça alcançar, ruído é barulho, barulho é água, já no bom sentido, quando agitado é o cristão começando para lá caminhar. A Bíblia nos diz que depois do ruído ouviu-se um reboliço, é o segundo item a quem desejar chegar no final, reboliço é movimento, é o crente sempre em exercício, de braços cruzados será impossível ser pentecostal, o ajuntamento dos ossos é símbolo de um leão, é o terceiro item muito importante, não deve faltar, vamos caminhando para o quarto passo sem interrupção, nos fala de nervos, isto é firmeza, jamais vacilar. Vem o quinto passo que se chama carne, este é horrível, mas é necessário para sermos provados, ela e está, vencendo a carne, dar o sexto passo não é impossível, e falando nisto amados, estamos já chegando lá, logo após a carne aparece a pele que deve ser limpa, com toda a beleza criada por Deus, tudo original, o sétimo passo eu faço questão que a igreja sinta, se chama espírito de todos os passos, é o principal. Pode haver ruído, rebuliço, união, nervos, carnes e peles, mas se não tiver o Espírito de Deus, para nada servirá, quando o crente anda a estes sete passos, o mundo vê nele, alguém diferente é o avivamento que nele está. Amém. 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 No instante parei de olhar Passou-se algum tempo, olhei de novo Mas desaparecerá do lugar A chuva trouxe a gota de orvalho Por pouco tempo ela que brilhou Pois vindo o sol com todo o seu calor A gota de orvalho secou A vida do cristão Aqui na terra é igual gota de orvalho A brilhar Mas é por pouco tempo nós sabemos Jesus vem breve para nos buscar Será como relâmpago no oriente A igreja Cristo vem arrebatar Pois salvos vão-se embora Com Jesus E quem não deu valor irá chorar A chuva trouxe a gota de orvalho Por pouco tempo ela que brilhou Pois vindo o sol com todo o seu calor A gota de orvalho secou E noque foi tomado Elias transladado A tempo e preparado o profeta Eliseu Não olhava nem de lado Pra não ser decepcionado Isto é tomar cuidado Assim precisa estar Eu Os carros desgovernados Corpos não localizados Máquinas e trens parados O que foi que aconteceu? O aeroporto informado Foi o que foi cancelado O passageiro calado Também desapareceu O pânico no mercado Todo mundo agitado Perguntas pra todo lado O que será isto, meu Deus? Nos lares são registrados Os gritos desesperados De alguém mesmo informado Sem os entes queridos seu O trabalho está parado Somente o motor ligado Alguém sobre o telhado Subiu mas não desceu O patrão angustiado O meu fiel empregado Nunca chegou atrasado E hoje nem apareceu No hospital é comentado O leito estava ocupado De repente arrebatado O doente que nem morreu Um dia foi transformado Embora ainda condenado Sumiu sem ser notado O preso servo de Deus O plantio inacabado Na colheita morroçado O marmitex gelado Que alguém levou e nem comeu Cadê o amigo amado? O pai, a mãe, o cunhado O crente tão criticado Que sempre falava em Deus O tempo estava lotado De repente inesperado O momento era chegado Como Jesus prometeu O recinto esvaziado Quem estava preparado Pelo Espírito Santo foi levado Encontrar Jesus no céu O mundo é informado O mundo é informado Nas capitais, nos estados Nos pequenos povoados Sobre o que aconteceu De um povo tão criticado Porém não desanimado Agora foi comprovado Quem ficou Quem ficou porque não creu De um povo tão criticado De um povo tão criticado De um povo tão criticado José e Maria, certo dia foram a Jerusalém Um adolescente chamado Jesus foi com eles também Privilegiados, bem acompanhados no evento anual Mas houve um descuido tão grande por parte daquele casal Terminada a festa, iam regressando sem algo notar Quando perceberam, Jesus não estava com eles a andar Grande desespero, José e Maria ficaram sem paz Deram meia volta, voltaram atrás Porque sem Jesus não dá pra caminhar, mas não dá mesmo Não perca Jesus, não perca Jesus na festa Andar sem Jesus não presta, faça como o casal fez Não perca Jesus, andar sem Jesus não presta Se você o perdeu na festa, volte e procure outra vez Cada um de nós deixamos nossos lares Longe ou ali Pra virmos à festa adorar ao Senhor, pois Ele está aqui Nos preocuparmos com coisas que ao culto nada tem a ver Será perigoso voltar para casa e nada receber Na casa de Deus não é ponto de encontro ou negócios banais Capítulo 21 Capítulo 21 de Mateus, vejam o que lhe fez, como os tais José e Maria voltaram e o encontraram no templo Enquanto que outros vivem no lamento Perderam Jesus, não acharam jamais Não perca Jesus, não perca Jesus na festa Andar sem Jesus não presta, faça como o casal fez Não perca Jesus, andar sem Jesus não presta Se você o perdeu na festa, volte e procure outra vez Se você o perdeu na festa, volte e procure outra vez E se você o perdeu na festa, volte e procure outra vez Se não tens, quando em perigo, quem se diga amigo, para te servir Se não tens, mesmo que apareça, no fundo interessa, ver você cair Você diz, meu Deus, quem diria, quem comigo comia, juntos a caminhar Eu pensava, este é por mim, mas virou contra mim, o seu calcanhar Se não tens, eu apresento-lhe um amigo, este anda comigo, nele eu tenho fé Este sim, é muito mais que irmão, quero lhe dar a mão e te pôr de pé Se não tens, quem te der guarida Quando a sua vida, um caos parecer Se não tens, com quem partilhar, quem amenizar, este teu sofrer Você diz, tudo é imperfeito, pra mim não tem jeito Vou largar a cruz, não desista, não dá tréguas ao diabo Lança os teus cuidados, aos pés de Jesus Se te encontras, ainda frustrado, decepcionado, até com os céus No teu caso, só uma luz Seu nome é Jesus Jesus, o Filho de Deus Por pequeno que te considero, meu Deus Você tem poder, você tem poder Se de um grão de mostarda é o tamanho da sua fé Pode haver obstáculos, porém não podem te deter Não existem montanhas de lutas, que fiquem de pé Ora, fé é o firme fundamento do que se espera E a prova das coisas que a gente não pode ver Sem ela é impossível agradar, a Deus, a fé superar Por enorme que seja o gigante, você vai vencer Não somente é preciso exercer esta grande potência Este grão de mostarda que pode o mundo abalar Verá os vendavais desfazendo-se em sequência E você de cabeça erguida Entre eles passar Leia a Bíblia no capítulo 11 E no livro aos hebreleus Patriar